Olá minhas lindas, meus lindos, meus pequeninos que acompanham o canal, tudo bem com vocês, comigo tudo jóia como sempre Quem tá chegando aí, gente, deixa seu joinha, se inscreva no canal, vem fazer parte da minha família do soledade Vou ficar muito feliz com vocês aqui comigo, com meus inscritos, aquele beijo, quem tá chegando aí, meu, muito obrigada Tô aqui hoje, gente, na Nat Moda, a loja tá super linda, super decorada, cara nova, e eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Olha que lindo que ficou aqui, gente, eu vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês, tá bom? Depois eu chamo a Thalia aqui pra falar um pouquinho da loja pra vocês, tá bom? Cada peça, gente, mais linda que a outra Olha essa blusinha aqui, gente Olha que coisa mais linda Muita peça bonita, gente Muita calça linda Depois eu vou chamar a Thalia aqui, ela vai falar o preço pra vocês Peça íntima Presentinho Provador ali Olha que lindo esse vestido que tá nessa modelo aqui, gente Coisa mais linda Tem muito vestido bonito Tem esse aqui que tá na modelo da vitrine Cada peça, gente, mais linda que a outra Deixa eu mostrar pra vocês esse vestido aqui Olha esse vestido, gente Que coisa mais linda Deixa eu ver se é o preço dele aqui Olha que estampa linda Olha esse coletinho, gente Nath Modas, essa loja linda, maravilhosa, viu? Do Soledade Gente, a loja tá super decorada, recheada de roupa linda Aqui tá a dona da loja, Nataliane Ventura Né? Dona da Nath Modas Ela vai falar pra vocês os precinhos mais ou menos E o interesse aqui da loja, tá bom? Aqui é a Nath Modas Aqui na Avenida Osório Sampaio, em frente ao posto de gasolina Tem roupa com preço super bacana Blusinha a partir de 20 reais Vestidinho Tem peça de promoção ali também de 15 Tem roupa de frio ainda Pra quem ainda tá precisando Estamos aqui à disposição, hein? Você vende no Instagram também? Vendo A Thalia vende no Instagram também Qual é a Thalia? Nataliana Underline Ventura E tem o Facebook também Facebook Eu vou colocar pra vocês tudo na barra de informações, tá? Bora lá ser feliz e correr as traduções Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma